Olá pessoal, eu sou Lepo Pio de Volta e hoje queria mostrar aqui as mudanças para a fight do Helder. Se vocês ainda não sabem o Helder no 3.2 ficou mais difícil. Todas as versões normais do Helder, portanto agora temos o Uber Helder, não estou a falar do Uber Helder, mas sim o Helder normal. O Helder normal, como vocês sabem, existem três versões, a branca, amarela e a vermelha, em que a dificuldade vai aumentando. Mas em todas elas agora houve uma mudança, vocês podem ver, nas partes notas. Eu queria vos falar e mostrar quais são essas mudanças e alertar-vos para isso, que é para quando vocês forem na liga bestiária, primeira vez enfrentá-lo, saberem que a fight está muito mais difícil. Existem bastantes mudanças. Lendo aqui as partes notas, vocês podem ver, a Zana agora aparece mais perto quando estamos perto do próximo marco, que é para garantir que vocês conseguem ficar protegidas pelo escudo. Portanto, isto foi uma pequena melhoria. É mais difícil deixá-la de haver, ok? Às vezes acontecia, vocês estavam no outro lado do mapa e ela spawnava e vocês não tinham tempo, se tivessem necessários, não tinham tempo de ir para o pé dela e depois morriam com aquela, com a última explosão que o Helder faz antes de morrer. Depois, a fase dos portais, que é a fase do Shaper, onde o Shaper aparece, nós temos que, de certa forma, defender o Shaper, mantendo os monstros e os portais o mais rapidamente possível. Está mais curta, mas está muito mais difícil. Eles aparecem, spawnam mais monstros e os monstros atacam mais ferozmente o Shaper. Isto é uma das coisas que eu quero ver agora no vídeo. Depois, a fase, a última fase, que é a fase do Unstable Phase, que é aquela fase depois de vocês protegerem o Shaper, o Helder fica tipo furioso e começa a lançar em cima de nós tudo aquilo que pode. E nessa fase, normalmente, o que nós fazemos é tentar dar o dano mais rapidamente possível. E nessa fase, essa fase está muito mais difícil e o dano foi aumentado. Eles dizem aqui, como resultado das mudanças, foi aumentado em 70% essa fase. Essa, provavelmente, é aquela fase que vocês vão sentir mais dificuldades. Para além dos portais, mais dificuldades em defender o Shaper, depois, na última fase, vocês vão ter mais dificuldades. Portanto, na última fase, vocês têm que ir mesmo full DPS e tentar matar o mais rapidamente possível. E é nessa fase que eu tenho visto mais pessoas a morrer agora na Bicetiária, porque não estão a contar e o dano aumentou bastante. principalmente, tiverem a fazer a versão do Red Helder. Ok? Vamos ver então aqui as mudanças. Eu estou na Standard para experimentar. Eu tenho aqui um Helder. Um Helder está no mapa de Tyre 7. Portanto, é um Helder amarelo. Vamos então aqui fazer rapidinho e tentar ver aqui quais são... está no Dunas e quais são as beiras mudanças. Portanto, como vocês sabem, o Helder tem 3 fases. Na primeira fase, basicamente, nós temos que atacá-lo e evitar os ataques o mais rapidamente possível. Para depois passarmos para a fase dos portais, temos que depois defender o Shaper. Depois de defendermos o Shaper, o Shaper tem que fazer 4... A fase dos Shaper são 4... ele tem que ativar 4 plataformas, não é? Enquanto isso, nós temos que o defender. E depois, temos um Stable Phase, que é quando o Helder fica completamente furioso e começa a lançar tudo em cima de nós. E aí temos que basicamente, tal como na primeira fase, dar dano o mais rapidamente possível e matá-lo o mais rapidamente possível. Então, eu vou só correr para o boss. Estou aqui com o meu Slayer Cyclone, Helder 91. O Slayer Cyclone que eu fiz na Liga Abyss. Foi uma das builds que eu fiz na Liga passada. Portanto, é muito recente. Eu estive a jogar com ela na Liga Abyss e a fazer o Helder. Portanto, é uma boa forma de vocês verem a fight, porque é uma classe melee. Portanto, esta é a primeira fase. É onde ele faz aqueles ataques todos e nós basicamente temos que rapidamente atacá-lo. Enquanto nos protegemos dos ataques. Aqui não existem muitas mudanças. Aqui basicamente ficamos ali dentro. Enquanto ele faz esta AOE, evitamos os ataques dele. Enquanto damos aqui dano. Esta parte, a primeira fase não é muito difícil. Antes não é muito diferente do normal. Portanto, eu já dei-lhe quase 50% de dano. Ok, pronto. Agora chegámos à fase que nós vamos começar a ver as defesas. Portanto, aqui aparecem menos portais, mas os monstros estão mais agressivos. Vamos lá ver. Eles supostamente atacam mais o Shaper. Esta é uma das fases que vocês provavelmente, se a vossa build tiver pouco dano, vocês vão sentir logo a diferença. Nós aqui temos apenas que defender e defender o Shaper e distribuir os portais o mais rapidamente possível. É óbvio que eu não estou a fazer o Retire. Eu não estou a sentir muito dificuldades. Porque este personagem, estamos a falar de um Slayer que tem bastante leads. Mas vocês podem ver, portanto, tem menos portais. É menos difícil de vocês dispersarem. Agora, na terceira parte do Shaper, vocês podem ver que já aparecem 3 portais. Aparecem, somam muito mais monstros. E os ataques, parece que eles estão com o Cast Speed mais rápido. Portanto, eu estou a limpar com muita velocidade. O que quer dizer que nem dá para ver muito a confusão. Eu agora vou tentar... Reparem que o Shaper já está morto. Já está quase morto. Portanto, eu distribuo um bocadinho e o Shaper vai morrer. Reparem, o Shaper vai morrer. Eu falhei. Portanto, vocês podem ver aqui que eu falhando eu volto para a primeira fase. Tenho que voltar a atacar o... Tenho que voltar a atacar o... Tenho que aproveitar para limpar aqui. Portanto, eu distribuo um bocadinho e o Shaper mover logo. Portanto, vocês podem ver aqui. Eles estão com bastante mais Attack Speed. Eu estou com bastante mais Attack Speed. O que aconteceu? Eu não fui à fase Unstable. E como eu não fui à fase Unstable, ele não dropa o... Watcher Eye. Esta é a grande diferença. Eu falhei a parte do Shaper. Ele não ficou furioso. E não ficando furioso, não chegou à última fase. E ele não... Não chega... Não vai dropar a Watcher Eye. Que é uma das coisas mais valiosas do... 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 Do Elder. Portanto, deu para ver. Vocês conseguiram ver. Na realidade, eu estou a fazer amarelo. E mesmo assim, eu distribuo um bocadinho aqui. Eu ia-vos mostrar... Deixar um bocadinho rolar. Eu distribuo um bocadinho. Eles rapidamente mataram o... O Shaper. E... E eu falhei. Basicamente falhei. Eu matei o Elder. Vocês não falham a Fight se matarem o Elder. Mas falham a fase Unstable. E não... E não... E não... E não deixando que o... Que o Shaper termine. Ele basicamente não vai dropar o... Não vai dropar o... Não vai dropar o Watcher Eye. E não vai... E a Zana não vai aparecer. Ok? E vocês basicamente falham. Falham a verdadeira parte... Em rage do Elder. E... Perdem a possibilidade de apanhar o melhor drop que é... O Watcher Eye. Ok? Portanto, acabou por dropar na mesma... O item do Elder. Mas não tivemos acesso à fase... Unstable. Em que ele tem os melhores drops. Pessoal. Eu só queria deixar este vídeo mais para... A vos alertar que a fight está diferente. Para vocês terem cuidado. E como vocês viram... Até... Eu falhei. Não é? Acabei por falhar. Eu matei-o na mesma. Mas não consegui atingir a fase... Em que ele fica furioso. A fase que eles chamam... O Elder Unstable. E não consegui mostrar-vos... Nem sequer a Zana. Portanto... Tenham cuidado. Porque senão... Vocês vão estar a perder muito loot. Principalmente neste caso... A gema... A gema do Watcher Eye. Ok? Grande abraço. Epic Pure. E até à próxima.